27 de Março, Dia Internacional do Circo O dia foi criado em homenagem ao palhaço Piolim, Abelardo Pinto, que comandou o Circo Piolim por mais de 30 anos. Seu pai era dono do circo quando Abelardo ainda era pequeno, local onde aprendeu a tocar violino, a fazer contorcionismos e acrobacias. A data foi instituída em razão de seu nascimento, 27 de Março de 1897, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Por causa disto, o dia do circo é comemorado, é claro, no dia 27 de Março. Abelardo chegou a fazer espetáculos beneficientes junto com um grupo de artistas espanhóis, que lideram o apelido de Piolim, que significa barbante, devido às pernas compridas e também à sua magreza. Piolim era engajado com os movimentos artísticos e culturais, sempre preocupado em divulgar a arte como forma de expressão cultural. Foi homenageado pelos intelectuais da Semana de Arte Moderna, Tarcisa Amaral, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Anitta Balfaldi e outros. Em 1922, como o maior artista popular brasileiro. Em 2 de agosto de 1931, recebeu uma homenagem de Mário de Andrade, através de uma crônica que demonstrava o encantamento com a arte do circo de Piolim. Um de seus maiores sonhos deste palhaço era montar uma escola circense para manter as tradições artísticas e culturais do circo, mas veio a falecer antes de concretizá-los, aos 76 anos de idade, no ano de 1973. Esta data serve para homenagear este tipo de entretenimento, que encanta crianças e adultos de todas as idades. No mundo dos circos, destacam-se os palhaços que divertem o público com as situações cômicas e animadas. Piolim, um dos maiores palhaços do Brasil. Nós devemos a ele esta data tão importante, 27 de março, Dia Internacional do Circo. Obrigado, Piolim. Obrigado. Ah, você gostou? Se inscreva no canal.